Toca da Raposa 1 e Stanley, para os atleticanos que querem escolher o novo uniforme para o restante da temporada 2020. Primeiro, o Atlético lançou uma campanha para que o torcedor desenhasse esse uniforme. Disso, 13 camisas foram selecionadas, número aí atribuído ao galo, né? E a partir destas 13, o torcedor já pode votar no site f4u.com.br barra Manto da Massa. A campanha, inclusive, se chama Manto da Massa. Dá para ver alguns modelos aí, né? O pessoal caprichou para desenhar o modelo da camisa alvinegra e agora o torcedor é que escolhe. Atlético que se aproxima de anunciar...